Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia e meia hora, de cinco e cinco minutos, me digas Eu te amo Ouvindo te dizer, eu te amo Creio no momento que sou amada, no momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão Que me amas, que me amas, que me amas Do contrário, evapora-se a amação Pois ao não dizer, eu te amo Resmente, apagas teu amor por mim Exijo de ti, perene e comunicado Não exijo senão isto Isto sempre, isto cada vez mais Quero ser amado por, e em tua palavra Não sei de outra maneira a não ser esta De reconhecer o dom amoroso A perfeita maneira de saber ser amado Amor na raiz da palavra e na sua emissão Amor, soltando da língua nacional Amor, feito som, vibração espacial No momento que não me dizes, eu te amo Inexoravelmente, sei que deixaste de amar-me Que nunca me amaste de ti Se não me disseres, urgente, repetido Eu te amo Amo, amo, amo Verdade fulminante que acabas de estranhar Eu me precipito no caos Essa coleção de objetos De não amor O carro está muito atrás Amor, amor, amor Amor